Você está dizendo, então, que tem que ter uma padronização do comportamento dos juízes. Você sabe o que começou, né? Começou o nosso futebar. Mais uma... Mais uma sexta-feira, no seu, no nosso, no vosso, nos vós me cês subir a bandeira. Estamos aqui, mais uma sexta-feira, reunidos para falar besteira, para você assistir e para o Leonardo chamar o Shadow. Shadow, chega aí. Ok, Leonardo. E no programa de hoje, a arbitragem. Curta, comente e se inscreva no canal, ativando o sininho. Tradicionation. Verão é top, mas é o calor e coma. Ainda bem que tem a solução, né? Essa é a solução. E a solução da sua sexta-feira é o futebar, é o subir a bandeira. Que hoje a gente vai falar o quê? Sexta-feira, subir a bandeira. Vai nos apresentar? Tem que apresentar? Você já sabe quem é? Esse é o Alexandre de Ochaque. Eu só queria falar assim, que o nosso querido, beleza, o turista lá, tá lá no Uruguai, tá me dando foto do estádio lá. Viajadorzinho. É, viajadorzinho. Aí eu tenho alguém que tá tomando teu lugar. Abre o olho, rapaz. Abre o olho. É alguém da família. Quem que é? O Leonardo Tavares. É alguém da família. Prazer em revelos. Meu Deus. Hoje tá muito calor, então nós estamos aqui regando uma cervejinha. E o assunto também é quente, filho. O assunto é complicado porque hoje a gente vai falar da arbitragem. Não vai falar o que é arbitragem, mas a gente vai comentar algumas ações, algumas coisas que podem melhorar. Algumas sugestões. Algumas sugestões. Algumas críticas. Sempre vai ter. Porque assim, ó, vou começar essa discussão com o assunto que veio à tona quando a gente decidiu fazer esse tema no futebar de hoje. O juiz chega, primeiro o que acontece é uma falta e o jogador sempre reclama, né? Isso aí não é novidade pra ninguém. Aí o juiz chega, quer peitar. Todo gol é indivente também, né? É, exatamente. O jogador já vira bem ligeiro. Então o que acontece, ó, acontece a jogada, tem aquele juiz que não fala nada, que faz assim, pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Tem aquele juiz que quer peitar, que quer discutir, que quer impor respeito, né? E tem aquele juiz que fica assim, ó. O famoso pananão. Pananão que vem do Caíber. Por que que tem juiz que quer peitar, que quer dizer assim, eu sou autoridade máxima, você me respeite e se você não respeitar, você vai pra fora? Já aconteceu o caso do juiz falar, tem relatos de jogador, que o juiz falou assim, ó, se fique quieto, senão primeiro eu já te expulso e acabou. Você está dizendo então que tem que ter uma padronização do comportamento dos juízes. Não, 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 não é questão de padronizar comportamento. O problema é que assim, ó, é criado, a sociedade em si, sociedade futebolística cria uma ideia que é o juiz que manda e o que ele falar, ele tem, entre aspas, uma fé pública. A ideia de juiz é autoridade máxima. E até que ponto isso é benefício? Na prática, a ideia de autoridade máxima na prática não é bem assim, né? Tem juízes que acabam sucumbindo para os atletas, para os treinadores. Exatamente. Eu acho o seguinte, é muito complicado você ser juiz em um país que tem jogadores de futebol como o Brasil, porque tudo está errado, tudo está errado. O Tamagot está perdido, o cara sofre a falta, o juiz dá a carta amarela para quem fez a falta, o cara que sofreu a falta está reclamando. O cara que, todo mundo reclama, todo mundo quer reclamar. Para todo mundo, o juiz está errando. É complicado. Ah, mas isso aí tem aquela coisa da pressão que a gente tem que pôr no juiz. Ah, pelo amor de Deus, o jogador brasileiro é muito mal educado. Não é fácil ser juiz, obviamente, mas o que sempre vem à tona, até em toda a mídia esportiva e entre torcedores, que a questão é que o árbitro é despreparado também, né? Principalmente, dá a pressão que no mundo todo, né? Porque erros de arbitragem acontecem toda hora, mas parece que os nossos brasileiros tendem a errar cada vez mais, seja com tecnologia, seja com curso de reciclagem para árbitro, todas essas coisas. O erro parece que sempre existe, mas nem tudo é erro. Um pouco é chatice do jogador e do torcedor. Às vezes o juiz acaba perdendo o controle da partida, por exemplo, o jogo do Palmeiras e Corinthians, final do Campeonato Paulista, né? Nosso querido, o Leonardo estava lá assistindo, inclusive, a partida ficou paralisada por oito minutos. E o juiz perdeu as redes do jogo, os jogadores montaram um cavalo em cima do juiz, né? Muita coisa é discutida com relação a isso e eu acho sempre interessante você que está assistindo deixar nos comentários. Geralmente, o juiz, a cena clássica de um juiz é assim, marcou falta, marcou pênalti. O cara vai reclamar e o juiz sabe que não vai voltar atrás. Por que que, muitas das vezes, o erro do juiz ser assim, uma boa parte é dos jogadores também. Não precisa reclamar que ele não vai voltar atrás. Ele deu expulsão, ele não vai tirar o vermelho. Ele deu o pênalti, ele não vai voltar atrás do pênalti, a não ser que tenha. A não ser que tenha, porém, sem ver o livro, né? Vai muito da atitude do juiz, né? Também. Veja, essa questão tem de juiz que já chega dez minutos do jogo, já meteu três cartões amarelos para tentar impor disciplina. Tem outros que passam o tempo inteiro, os caras metendo o pau e foiçando o jogo inteiro. E o cara parece que deixou o cartão fechado. Eu sou da opinião, sim. Eu sou da opinião é o seguinte. Não existe horário para dar cartão. Se a falta foi para o cartão amarelo, não importa que está com 30 segundos do jogo. Porque às vezes eu tenho um atacante, leva uma falta no começo do jogo, ele não dá cartão. Aí no segundo tempo, ele faz outra falta, recebe o amarelo, mas que ele não faria, porque senão ele seria expulso. E aí eu tenho outro critério que o jogador chora muito. Não, mas é a primeira, a segunda, a terceira. Não interessa. Se a falta era para cartão, ela é para cartão. O jogador acha que nos cinco minutos do jogo, ela pode levantar o adversário no pau e não vai tomar, porque é a primeira falta. Mas aí, meus caros colegas de mesa de bar. Assim, eu pergunto para vocês o seguinte, a gente falou, 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 vomitou coisas que a gente pensa, que a gente acredita, mas o que fazer para melhorar a situação até dos próprios juízes, que para eles também não é fácil ser juiz no Brasil. E para melhorar a arbitragem no Brasil para os próprios jogadores também. Uma coisa básica, eu acho que é a profissionalização, né? Você chegar e profissionalizar isso, que é uma coisa importante hoje para o futebol brasileiro, não criticando o juiz de ser professor de educação física, de ser, sei lá, um policial, de ser qualquer outra profissão, mas agora criticando essa não profissionalização de uma coisa tão importante. É um cara que decide muitas das vezes o jogo. O cara não ter nem uma carteira de trabalho assinada que seja. Ele sofre na mão dos órgãos, sofre na mão dos jogadores e dos treinadores, né? Exato. Essa questão aí de profissionalização é a tecla mais antiga, né? Eles comparam muito na Europa, embora na Europa também tenha muitos erros de arbitragem, mas lá o árbitro é profissional, o árbitro é só árbitro. Mas eu acho que algumas mudanças poderiam ser feitas. Algumas já aconteceram, primeiro, segundo ano, em teste, aí veio o VAR, que é muito polêmico. Eu acho que vocês já fizeram aqui no canal um vídeo específico sobre o VAR. Ele explicando. Vai estar aqui, aí de cima, na sugestão e na descrição. Veio também recentemente, poucos tempos atrás, a questão da bola na linha lá, o chip na bola, o no-go. Isso foi um avanço muito grande, ajudou a evitar muitos erros. Mas assim, existem sugestões, às vezes até coisas de par, assim, que eu falo, essa questão do cartão para o técnico. O técnico incomoda em muitos vídeos. E o jogo se incomoda. Uma coisa que eu sempre digo entre amigos, assim, seria o cartão para o técnico. Por que o jogador reserva toma cartão? O árbitro fica ali, o técnico fica ali enchendo o saco do árbitro. O árbitro fica lá, não, Fê, eu já chamei tua atenção. Sai da técnica várias vezes. Sai, desobedece a regra. Fica toda hora. O troço veio, né? Dá advertência, ele bate boca, árbitro e técnico. Já que o técnico, no final das contas, se ele persistir no erro, ele vai ser expulso. Ele vai ser julgado e suspenso. Que isso seja a mesma lei do atleta. É, porque a suspensão é igual. É igual, vai ficar um, dois jogos, quase. Ih, meu querido Leonardo Tavares, eu conheço você há muito tempo, eu sei que você é um cara que é um crítico ferrenho do árbitro atrás do gol. Tem o nosso VAR, que é o árbitro de vídeo, e tem o? Vaso. Para mim, aquele cara é um vaso do meu coração. Tem jeito que o grande Arnaldo Cesar chama de vigia. Arnaldo. Fica ali, não serve para nada. E assim, eu sou contra. Acho que tem competições que utilizam, tem competições que não utilizam. Arnaldo, queremos você. Mas não, para mim é um erro clássico até de posição no campo, de posicionamento no campo. Ele cobre o mesmo lado do bandeirinha. Já que é para ter, em todas as competições que tenha, que usasse no outro lado. Bota aí nos comentários a tua sugestão para melhorar a situação da arbitragem, por favor. E também o que você achou desse vídeo aí. E deixa o like. Não custa. É, porque assim, ó. Custa, é um botão que você quer. Bem, na verdade, se você não deixar o like, muitas vezes você ativa o sino, que eu sei que você ativou, porque eu não confio em você. Se você ativou o sino e deu o like, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. Então ele não vai recomendar o próximo para você. Então deixa o like, comenta aí embaixo, compartilha para os amigos. O YouTube está contra os canais. Está contra os canais e contra nós. Muito obrigado. Sexta-feira, tome a sua, com responsabilidade, dignidade e até semana que vem. Woo-woo! Woo!